Foi um dia, assim, inesquecível, inesquecível. Aconteceu exatamente da forma que eu sonhava que podia acontecer. Ser pentatleta é mais do que ser resiliente, assim, sabe? Mais do que ser adaptável a modalidades muito distintas, né? A modalidade pouco difundida, pouco praticada, que me fez viajar muito. Desenhar um método de se treinar pentatleta no Brasil, que não existia, né? E fazer um esporte essencialmente masculino, que está presente nas Olimpíadas desde 1896, e a primeira mulher competiu em 2000. O pentatleta é o seguinte, a gente compete em cinco modalidades. Eu começo com a esgrima, a gente vai para a natação, e depois a equitação. E por último, tiro junto com a corrida. Em Londres, eu era uma das pessoas com chances reais de subir no pódio. Para cima, Adeliane! Foi o último dia da Olimpíada, dia dos pais, última medalha. Os primeiros combates são muito difíceis, muito difíceis. Porque você está muito nervosa. É, um pouquinho de desatenção da Adeliane nesse final de assalto. São 36 atletas, eu jogo 35 combates, que eu jogo contra todas as outras. E eu tinha um scout, eu tinha um desenho, eu tinha um papel, eu tinha um estudo de cada adversária. E o sucesso na prova de Londres foi conseguir executar o plano que eu tinha para cada atleta, e esse plano deu muito certo. E a vitória da Adeliane Marques! A natação é o meu esporte de origem. E eu fiz a minha melhor marca da minha vida no pentáculo. 2,12 na piscina longa. É uma prova que eu me sinto de verdade confortável, ao mesmo tempo que eu me pressiono muito. Porque é inadmissível uma natação ruim. Com incesto, Adeliane Marques, 2,12,39. Eu digo que o impeachment é a única prova que eu aceito contar com o fato ou sorte. Pouco antes de eu montar, eu descobri que o cavalo era um cavalo velho, que ia precisar muito de mim. O cavalo é sorteado e ele já está correndo pela segunda vez. Então o cavalo já está mais cansado, fica mais difícil de ser domado. Por enquanto, está tudo bem com ela. Mesmo assim, ele fez o esforço de passar, chutou algumas varas, fez falta, mas nós conseguimos concluir a prova muito bem. Isso foi fundamental. O espetacular o percurso da Adeliane Marques, junto à torcida, pode ficar de pé e aplaudir a performance da nossa pernambucana. Normalmente, eu não acompanho a minha pontuação em classificação durante o dia. Quando chegou na hora de fazer a fila para a largada do combinado, na Olimpíada, a menina da organização começou a chamada, a 36ª até a 1ª, para pegar o número, colocar no peito. E aí, 36, 35, 34, foi na 20, na 15, na 10, 8, 6, 5, e ela não chamava meu nome. Eu falei, meu Deus, ela me esqueceu, eu estou muito bem. E graças a Deus eu estava muito bem. Eu estava largando em segundo, empatada com a primeira. A minha vitória era não sair do pódio. Era o meu objetivo ali. Porque, assim como eu venho na natação e tenho a natação como uma das minhas provas mais fortes, a corrida é a minha pior prova. E é a última. Decide, né? A brasileira acertou e conseguiu novamente sair na frente. Fiquei a 2 segundos da prata, mas também fiquei a 2 segundos do quarto lugar. Foi uma prova de verdade, muito emocionante. Se tivesse mais 100 metros, eu não sei se eu completava. Foi no limite, de verdade. As pessoas perguntam, qual é a sensação? Qual é a sensação de ganhar uma medalha no peito? Não dá para você descrever. Você tem que viver. Eu tenho a consciência de quantos milhões de pessoas queriam estar com essa medalha no peito, né? E eu tenho. Para mostrar para a minha filha. E eu vou fazer muito mais do que eu fiz para ganhar isso. Para fazê-la feliz. E eu vou fazer muito mais do que eu fiz para ganhar isso.